Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não O Culinária em Casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste contra-filé recheado que foi uma sugestão da minha amiga Marina e do seu marido Wilson São grandes amigos do Culinária em Casa Nós temos 2kg de contra-filé Vocês vão precisar de uma faca bem afiada Aí você vai cortar a parte da gordura Para fazer 3 partes Primeira parte assim Aí você vem aqui e aqui A partia da mesma forma Sem deixar pegar a parte de baixo Você abriu todo o seu contra-filé E agora a gente vai recheá-lo Agora nós vamos rechear o nosso contra-filé Primeiro você vai pegar o sanzon verde E vai salpicar com toda a carne Aqui nessa parte a gente não vai colocar sal grosso O sanzon nós vamos temperar a carne com o sanzon Não vai sal aqui na carne aberta A gente vai colocar cenoura A gente vai colocar cenoura Vagem Vamos intercalar com bacon Bacon fatiado E a calabresa Eu vou oferecer para vocês uma opção De colocar no recheio queijo mussarela Eu não falei no início Mas eu decidi colocar agora Então a gente já fez um sem E agora nós vamos colocar um com queijo mussarela dentro também Alho fatiado Quem gosta pode pôr alecrim Pode pôr louro Isso aí é opcional Se você quiser colocar, acrescentar Você pode acrescentar que vai ficar saboroso Calabresa E você vai fazer um rocambole com essa carne Olha Deixa a atenção Você vai pegar essa parte aqui Vim com ela E dobrar Aí fazendo isso Você tem outra parte para rechear Você vai fazer da mesma forma As vargas A cenoura Cebola Alho Cenoura Pode espalhar, pode rechear bastante Vai ficar muito saborosa essa carne Isso aqui foi um pedido da Marina Esposa do Danadinho São grandes amigos do culinário em casa E eles vão vir daqui a pouco para experimentar Não tenha medo de rechear Pode tacar recheio que vai ficar muito bom Agora vem o queijinho de novo Mais uma mussarela Eu estou colocando mussarela Mas quem tem queijo claro Queijo minas Pode colocar que fica bom Enrolado Bem enroladinho Nós vamos usar barbante Para o nosso recheio Não sair de dentro da carne Então eu vou ensinar um Um jeitinho fácil para a sua carne Ficar bem pensadinha Pega o barbante Amarra aqui na ponta Aperta bastante Faz um nó Aí tira bastante barbante Passa por debaixo da carne Ó Debaixo da carne Vem aqui Passa por debaixo da linha que sobrou Ó Puxa De novo Debaixo da carne Debaixo da linha Aperta Debaixo da carne Pode apertar bastante Debaixo da carne Olha aí Faltou barbante Para fazer Um pouquinho Enrolado para cima Então o que a gente faz? Vai lá Pega outro pedaço de barbante Grande Amarra nesse aqui E aí 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 Ao contrário E aí E aí E aí Vou pro lado agora Aqui E aí A massa para baixo e puxa bem aqui do outro lado e dá uma massa. O que é que a gente vai fazer? Como a gente não pôs sal dentro da carne, nós vamos salgar essa carne com sal grosso por cima. Tem gente que põe papel alumínio, eu não ponho, eu asso a carne sem o papel alumínio. Vou tirar todo o sal da cadeira, porque eu vou colocar a batata, senão vai ficar muito saudável. O sal é só sobre a carne mesmo. Então, como eu fiz dois jeitos, eu fiz esse aqui com o queijo, esse aqui é sem o queijo. Nós vamos levar, assar com as batatas e esperar nossos convidados. Agora nós vamos tirar do forno. Agora está no ponto certo o nosso contrafilé recheado. Já vou ensinar para vocês como é que tira o barbante, com a ajuda de uma tesoura. A gente não vai servir com o barbante, fica feio, então... Está um pouco quente, então, quem for tirar, toma um pouquinho de cuidado. Mas nada que queime, moço. Agora que já está tudo sem o barbante, já está no ponto de servir, a gente vai colocar numa bandeja, pegar as batatas, né, que a gente já passou junto, para enfeitar. Agora a Marina vai experimentar o prato que foi sugestão dela mesmo, de culinar em casa. Vamos para a melhor parte. O Wilson, pode experimentar também. Parabéns, Lu. Muito bom. Obrigada, Marina. Lu, muito obrigado pelo seu contrafilé recheado. Está muito bom ter convidado em nós, no culinário de carne. Está de parabéns. Eu que me sinto honrada em termos comigo. Muito obrigada e vamos comer, né? Vamos sim. A melhor parte. Na linha do evangelho de hoje, nós vamos dizer assim. Só o amor conhece a verdade. Nós decidimos andar pela fé e não pela visão. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.